As nossas expectativas para o Brasil são muito boas. Para falar a verdade, a gente já vem apostando no país há muito tempo. Acho que só retornando, temos o leilão de Libra, temos a aquisição da BG no ano passado. Isso já demonstra claramente uma aposta para o Brasil. Eu, particularmente, estou muito feliz com a decisão do governo de colocar um calendário de rodadas. Isso, para a indústria, é um pleito antigo, que dá bastante previsibilidade para o setor e faz com que a gente consiga se planejar para oportunidades em investimento no Brasil. Nós trabalhamos tanto em regime de concessão e partilha. E eu acho que o mais importante, e a gente tem falado muito sobre isso, é a competitividade que o país vai oferecer para os investimentos. Então, o modelo, no fundo, ele é uma consequência. São modelos que são diferentes, mas a gente está acostumado a trabalhar com modelos de concessão e partilha em diversos lugares. E o que é importante para a gente são áreas que geologicamente são atrativas e como que as condições fiscais das ofertas acabam permitindo que a gente faça uma competição com outras alternativas de investimento. E o Brasil tem isso hoje? O Brasil é um país atrativo. Eu já tenho falado, acho que não tem ninguém que não gostaria de estar aqui no pré-sal. E cada leilão é um leilão, cada rodada é uma rodada. E até a próxima.